Oi gente, hoje eu vim gravar de novo o Mortal Kombat X E hoje eles bateram 200 mil no Mortal No Mortal lá no Facebook, né? E daí eles deram 200 e ainda deram um negócio Mas peraí, fui no Itália sem querer Eu já dominei minha postura ali É a primeira, né? Que ainda tem a defesa que eu tô... Aí, com cartas E tem o Exterminador Ele está de volta, abre o pacote para ter uma chance E eu vim abrir, vamos abrir Toma aí que vem o meu primeiro diamante, hein, gente? Esse é o meu primeiro diamante, eu acho Eu acho que vence um diamante também Eu deveria ter juntado Vai, não fecha o jogo, não fecha o jogo Não fecha, gente, vamos torcer Vamos Ah, gente, não foi diamante, mas esse cara Ele é o melhor ouro Ele é o melhor, esse corpo Para É, mas eu vou juntar, juntar, gente Se bater 300 mil no Facebook Ele deve dar 300 Eu vou juntar para pegar o... O meu primeiro diamante Não foi dessa vez? É Eu deveria ter comprado esse aqui que vem diamante Gente, eu volto a gravar em casa Minha irmã, fiquei cheia do meu saco Gente, eu voltei E daí, gente E esse personagem que eu ganhei Ele tem uma força de um diamante, né? Aí tá todo mundo com medo Se ele vai virar diamante Porque ele é o ouro mais forte O ouro mais forte do jogo Tá todo mundo aí Ai, tomar é que ele não vire diamante Eu Eu tenho... Eu sou muito... Sou tudo Porque eu queria muito esporte Eu aqui, eu tava até juntando Mas eu tô gravando Aí, gente Esse personagem lá Que serve Eu vou jogar uma batalha só Ó, vamos trocar aqui Editar Vocês podem até ver Que eu tô... Muito na fase que eu tô aqui Parado com... Um ouro lá Que é o... É um roxo Na verdade Porque ele é um ouro Misturar com o roxo Porque ele tem muito mais vida Mas é fraco Olha, ele já começa com mil Então vai ter um ouro que começa Aí, gente Ele é muito, muito forte mesmo É esse boss Ele é um boss Mas não é o último Também que eu ganhei ele Se eu deixar ele nem devolver Igual o pequeno O 20 Porque os poderes dele Putinho Ele já vai vir com um Deixa eu pegar aqui o roxo Aí, ó Oi, gente É porque eu não sei ativar Eu não sei ativar Passivo Eles falam que ativa tomate Mas nunca ativou Pra mim o do cão Gente, que massa Imagina se eu fosse Gritar Mãe, ela não Deixa eu gravar meu vídeo Gente, os caras gostam de fazer um combinho Que ele tem que ir, hein Tem que ir com o meu sonhado Os outros gostam muito de usar ele Vou usar o campo Porque ele tá perdendo vida Eu olho pra ele Então, esse é o like Isso aí, só vê Esse recupera a vida lentamente Gente, eu odeio Eu fiquei deixando envenenado Fiquei soltar algo Mas tira muito dano Ó, mãe Ok, vai começar Então, gente Arrumei aqui É porque a gente não tem mais Que também está ficando Ó, gente Que chato Eu ia tentar Eu tinha que poder O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha Eu vou ter que ver Ou se eu ganhar Ele vai ajudar muito Gente Ele vai ajudar muitíssimo No boss quando ele estiver forte Acho que ele vai pro nível 3 agora Se ele for pro nível 7 Aí gente Eles também te deram 200 de dinheiro Se eu levar pro nível 7 Eu desbloqueei o segundo poder Ah gente Deixa eu fazer uma coisa aqui com ele E já que eu tenho os isentos, né? Esse diamante é muito caro Tem duas também, então Olha a passiva A nível 5 que eles bloqueei Ai, esse aqui é nível 20 Eu acho que... Ah... Eu comprei o nível 20, agora dá, ó Eu vou evoluir... Eu não sei porque... Porque ele até recuou, acho que era o Scorpion Que não sei se era O Perinho O Perinho Aqui é o Vag... Tá bom Tá bom Tá bom, gente Tá bom Puxa E aí Tá bom Lá E aí Agora é só no vídeo que é o XAI Ou raio X Vamos mais um agora Amei esse cara, gente Amei, amei mesmo Vou até mudar ele aqui depois Pra deixar ele primeiro Vou organizar aqui Ele é nível 1, deve ter um 8 nível 50 Caramba, hein, gente E o nível 3 deve ter um 8 nível máximo Que é nível 50 E se juntar várias caças dele É de 60 É, mas eu vi o cara Mimma abri nível 1 Então ele pode vir ou o exterminador Ah, mas eu ia fazer muito Porque o exterminador Gente, o exterminador nesse jogo é bom demais O Jason Aí ela vira à direita Vira à esquerda E isso aí ela me lembrava que ele não tira certo Aí eu não errei nenhuma certo Na hora de estacionar Ela falou que pode ter qualquer vaga aí E estacionar Ah, isso aí é marco Ainda deixei sangrando E queimando, ó lá Olha o dano que tá atinando os poderzinhos Eu tô deixando sangrar agora Nossa, é o combo, gente Vocês tinham que ver o que eu fiz De novo em uma ria Pra puxar eu pra frente Na verdade, eu acho Mas tinha o dano Coisa que eu que nem nessa não Bem que as caras me falam que ele ia tomar Que ele não vira diamante Você olha a força desse bicho É uma coisa de um diamante Ai, tu morre com 40% só Só com quente Nunca gostei de sair do cano Porque eu nunca consegui pegar Gente, eu vou dar pausa Porque a bateria pode acabar E eu quero deixar pra usar lá em casa Aí eu vou gravar com vocês ainda aqui Então eu vou dar só pausa Até mais tarde E papo, vai ser rápido Pronto, gente Voltei Ô, gente Se alguém Se quiser assinar E fazer Algumas Assiga nos comentários O vídeo Se achar Que eu não achei Ó Eu tô nem sem chefe Eu sei Nem todos tem chefe Só nem dos foguinhos Depois do segundo mundo Alguns dessas torres Tem Só um E eu tô preso Nessa É chato Aí ele atribuou Vamos mudar Quando ele já Vou ter que dar pausa aqui rapidão, gente Só pra arrumar agora Comida Ah, tô achando que agora eu ganho Não ganho não Gente, esse filho da mãe Não pode deixar ele pegar Não pode deixar ele pegar Não O É só o Kid mesmo Não dá Tá, gente Vamos evoluir Mesmo Não dá pra pegar ele não É, não dá pra jogar Nesse chefe ainda Tem que dar uma evoluída Caraca, o cara tem os três Ele tem o Goro O Goro não seria a de Vora Dourada Não sei como é que não Mas se a de Vora Prata é ruim E o Goro É, bom Ou ruim ao mesmo tempo Sei lá Nunca nem vi o vídeo dele Sei que no Quintado Eu não falo que ele é ruim Eu já vencei ele mesmo O Cano Ele não é de cima Eu quero só os traços Não sei se ele é Ele é mais fácil Doar Vai defender Deixe seu like e se inscreva no canal Eu acho que a gente vai conseguir colocar level 10 Gente, lembra que isso aqui é a segunda vez que eu gravando Aí daqui o rosto ele é ouro O jogo agora tá apelando, tá colocando agora ouro por causa dos ouro aqui Vem, vai pro metro Hã? Ah, vai do... vai pro metro tipo a medo do pincel E claro, é a empresa do Pau quem é a ajudar o próximo Porque é uma coisa que eu faço Não tem interesse a alguém de sair do ser e outra é a ilha de arrecer Olha só Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não